Em evidência com Emílio Paganin, apoio cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Alô moçada, aqui quem fala é o Juliano César. Estou aqui no programa Evidência, que já é um grande sucesso com o meu grande amigo Emílio. É isso aí rapaziada, aquele abraço. Galera, olha aqui, Juliano César comigo de novo. Acho que você já conhece até Matão, né cara? Você está sempre nas festas da Saudade, vira o mestre da Matão. Já deu umas anzadas por aí? Já conhece um pouco da cidade? Conheço, não, eu sou muito amigo do pessoal da Saudade, do Teodoro, de muitos anos já, né? Matão já fiz muitos shows aqui. Já fiz festa de peão, casas de shows, alguns shows em parceria com a Saudade. É uma cidade bacana, né pessoal? Que a gente tem um grande carinho, né? Faz parte da minha carreira. 25 anos de carreira também. E quero convidar vocês dia 7 de junho, eu vou gravar meu DVD na cidade de Jabuticabau, no Rodeio Show. 25 anos de carreira, participação João Carreiro Capataz, provavelmente Milionário Zé Rico e Sérgio Reis, dia 7 de junho, no Rodeio Show. E aqui pertinho, né galera, Jabuticabau, então a gente vai te ver lá. Quando você não tá num palco, que você tá numa boa, descansando, você gosta de pescar, gosta de ficar ouvindo música, o que você faz aí? Cara, eu sou bem, assim, caseiro, na verdade. Eu gosto muito de fazenda, gosto muito de... gostava muito de andar a cavalo. Agora eu tô com uns pepina aí de veeira mesmo, que eu já fui peão de Rodeio, né? Eu gosto muito dessa área rural. E gosto muito, assim, de... e fica muito caseiro também, porque a gente viaja muito, assim, né? Já o ano inteiro. Então, você... gosto de fazenda e ficar mais em casa, assim. Trabalho novo pintando? Tô lançando um CD novo agora, acabei de gravar com o Pinoc, a gente fez um CDzaço aí, pra cima, bem bacana. É... e o DVD que a gente já vai gravar agora, dia 7 de junho, né? Então, já é uma coisa emendada à outra. Sempre projetando alguma coisa. Olha, eu queria te agradecer, gentilmente, né? De novo, aqui, sempre bacana com a gente. Queria que, só pra encerrar, se desse um trechinho da tua música, Trabalho Novo, aí, um alô pra toda a galera, os fãs que curtem o teu trabalho. Vamos beber, porque amar tá difícil, vamos beber pra sair dessa pressão, tô bebendo de segunda a segunda, quem levou o pé na bunda quer sair da solidão e vai embora. Valeu, cara. Sucesso, hein? Obrigado. Obrigado.